MÚSICA Ai vejo saltar a sardinha Ai vejo saltar a sardinha Ó que praias tão lindas, tão belas Era meia noite e eu estava ao luar Ó que praias tão lindas, tão belas Era meia noite e eu estava ao luar Mãe tadinha, sozinha na areia A apanhar, sozinha no mar Mãe tadinha, sozinha na areia A apanhar, sozinha no mar Ai quando eu fiz tu mal no leste Ai que veste sol de leão Ai quando eu fiz tu mal no leste Ai que veste sol de leão Ai agora que eu não quero Ai tenho a minha posição Ai agora que eu não quero Ai tenho a minha posição Ó que praias tão lindas, tão belas Era meia noite e eu estava ao luar Ó que praias tão lindas, tão belas Era meia noite e eu estava ao luar Mãe tadinha, sozinha na areia A apanhar, sozinha no mar Mãe tadinha, sozinha na areia A apanhar, sozinha no mar Que buas motora A apanhar, sozinha no mar Obrigado.